Música Vai mais um super selizão hein DJ Wagner e Garcia por aqui Três e meia da manhã Música 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 E o Puxadinho É o Tim hein Ih É da Tim migão Segura o Puxadinho Música É mais um Catarina que tá morando em Uruana hein Música Um abraço Fico aí Música Nosso amigo Marcelinho e toda rapaziada Música Homem que a média é Coca-Cola hein Música Então São Luiz do Maranhão e o Eduardo Amor é o que liga aí Sessenta arroba no procedimento ali Música 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 Aí mais uma linda e bela versão pra galera hein Os patateiros da Sartor então aí Solamente as unidades do GBN Música Unidade 65 aí nossa brincadeira Música E o 66 Alessandro Pena Música E o 67 por aí É o Tampa hein Miguel Aí a gente vira hein do Tampa Música Música Aí é parceiro pra todas as horas hein Música Música O Mano Faça 15 Música Quanto isso tem mais uma Música Música Aí é mais uma super produção então aí Mais uma produção do Didi Wagner Dedicada a galera da Sarta e Miguel Sarta Sul Galera que desbanja terror aí na Dutra né Na Fernandias Aí na Regis Pentecum e na 153 É a galera da Sarta Sarta Sul Música Alô galera Didi Wagner por aqui Oitava região do Tocatins Restaurante Fazende Música Alô Julimar Teixeira Música E o nosso amigo guinhonho hein Música Alô Pivete Segura que quando o 440 chegar A pressão vai aumentar hein Miguel Música Desculpa o Pivete Foi dirigir o FH Não engatava nem uma marcha hein Foi ver tinha pisado no pedal do volante Música Música É na hora que o Pivete vai sair do FH 1000 hein O Pivete quando foi pegar o Costelete Ficou 4 meses no Butantan Fazendo um curso pra aprender a dormir Enrolado igual foda Galera do Petran aí também Galera dos 26 Olimar Um abraço ao povo da Magazonia aí no Cerezão Tamilã Love Hits É o povo que tem os Mercedão do Shrek Ali os para-choque verde Hum 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 Ai como eu sofro Música É o CD Tamilã Love Hits Tamilã Love Hits Aí mais uma linda e bela canção do DJ Wagner Dedicada a galera de Cristalina e Estado de Goiás aí É o nosso amigo Manin Sua F4000 frontal preta Segura Manin Um abraço do DJ Wagner Também do Douglas Galera curtindo aí O melhor da Tense Music CVzão personalizado aí Pelo DJ Wagner O próprio original Representando aí BR 153 Oitava região Tocantinense É o Manin E a sua F4000 frontal preta Segura Manin Um uido aí É a galera É a galera percorrendo esse lindo e belo verde e amarelo aí Com as melhores cargas Os mais apertados horários Então O homem que nunca tomou uma cubuca de sopa ali no deserto hein E assim que não queria migão Vou tomar uma só pra firmar o corpo Tomou só seis Fique tranquilo Diz que ficou cheinho Redondinho Parecendo o manequim da League Guys Tem o Russo O mecânico O homem que qualifica os cargueiros da facina hein Segura Russo É o pessoal do escritório Segura Cíntia É a mulher que qualifica as cargueiros da facina Humilde e vai sendo 0 e 1 por ali Segura Dona Ivone É o braço direito do capa 10 É o nosso amigo cara O homem que anda 79 km por hora né O homem que pisou dentro das unidades Ai como eu sou Pensa no cabarré que acelera Aí o tal do meia roda E vai embora Tantando o tempo Seja Você vê o Marcinho também, né? Marcinho dava mal Ele não tem orelha, ele tem orelhão Vai vendo Diz que o Marcinho quando nasceu a mãe dele Falou assim, ô meu Deus, não sei se meu filho Vandal voar, olha o tamanho das orelhas É isso aí, você está curtindo o CT Duality Mix Produzido por mim, DJ Wagner Aqui do restaurante Fazendinha No estado do Tocantins Oitava região brasileira aí Falou, falou, miga Um abraço, povo Um abraço, galera do movimento Dos procedimentos Peça no moído Aí é mais uma produção pra coach aí DJ Fá, 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 Fagner Aí é o nosso amigo Marabá, nosso amigo Pressão A rapaziada que representa a geladeira tombando aí O asquete vai ser no coach araguaíno Tocantins O nosso amigo Marabá, diz que já tá pra ir pra outra galáxia Tá querendo virar mutante aí, vai vendo Porque eu sou o salivado Porque eu sou o salivado Como é que você está pronto para o amor Aí esse cervezão é só pra galera que bota pressão É só pros ninjas Os cururu fica de fora Um beijo pros cururu Ai, como eu sofro Falou, nosso amigo Charopinha aí A rapaziada aí, o picolé Galera tá Daqui a um dia tá vindo aí o No Paz e Ritos Paredes Próximo cervezão No Paz e Ritos Paredes aí A rapaziada é o no Paz e Ritos Paredes É o CD Manipulado Tense É a galera que pecou a oitava região do Tocantins Desenvolvido no mundo do som A Tense Muse, Tense Muse Mais uma linda e bela canção Pra galera dos cargueiros Os tubarões que percorrem aqui A oitava região do Tocantins É a galera de todo o Brasil Envolvido no CD Zão Do DJ Vagre aí Mais uma linda e bela canção Que envolve esse sistema brasileiro Verde e amarelo aí Segura galera Vamos botar a pressão Vamos botar a pressão que tem que chegar Se atrasar o horário da QRM Pro nosso lado aí Essa música parece aqueles baixadão De depois de Paragominas Entre Paragominas e Pichu Na coisa tá boa Depois a buragueira começa de novo Ai como eu sofro É a galera percorrendo esse lindo e belo Brasil Galera que puja as cargos horário né amigão Esse CD Zão é solamente para as cargos horário aí Pra galera chegar na hora certa aí E não dá QRM no horário A boca fica escura amigão Aí a boca fica escura Aí demorou mas tá aí O CD Zão alta rotação 5-3 É mais um CD Zão dedicado àquela galera Que liga os faróis e desliga né Liga seis e meia da tarde Liga seis e meia da manhã Aí eu dou valor Tem um povo que chega onze e meia e meia noite já tá pôde Ai como eu sofro Eu me senti para viver O escuro não só aguenta até onze anos E aí a galera que puxa o piso aí da meia A boca tá meio escura pra galera do piso aí amigão Especial final de ano É mais uma produção do próprio original Vamos acelerar um pouquinho menos nessa chuva arada aí Que a primeira chuva mata escura É mais uma coisa que você acha 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 que Tchau, tchau.